Fala, galera! Muito bom dia! E aí, como vocês estão? Faz tempo que eu não trago um videozinho aí bacana, né? Fiz uma entradinha aqui em cima de um pivô, né? Em cima do dólar. Olha só que interessante, né? Muito interessante essa entrada, tá? Eu já vou trazer a explicação dela, eu sempre gosto de trazer o racional, mas eu sempre gosto de fazer uma única operação, tá? No dólar. Então, vamos ver se ele já vem rapidão, né? De repente, ele tem um dia bem direcional, né? A gente consegue buscar até mais pontos lá para baixo, né? Quem sabe até bater uma metinha, né? Com muita facilidade. Eu estou colocando aqui 2 para 1, né, pessoal? Porque normalmente o meu stop no dólar é de 5 pontos, né? Então, hoje ali, por exemplo, eu faço 14 pontinhos, né? Poxa, eu posso ficar entrando infinitamente no dólar. Então, olha só, eu posso até aqui, ó, colocar 15 pontinhos, né? Por quê? Como o meu stop normalmente é, então, com 5 pontos, né? Às vezes ele aumenta, eu tenho oportunidades de ficar entrando todos os dias nos pullbacks em cima do dólar, né? E olha só que interessante, né? Vamos aí, vamos esperar, vamos aguardar, né? Muita cautela, tá? Vamos ver se ele acelera, seria interessante ele acelerar o movimento, né? E já vim rapidão aí. Deixa eu ver se teremos notícias, né? Ah, e o índice, o índice, eu estava vendo uma oportunidade, eu perdi uma oportunidade ali. Só deixa eu ver aqui o que a gente vai ter no calendário econômico. Bem que podia dar uma acelerada, igual eu vim esse candle lá, ó, né? Bater 11 pontos lá embaixo, voando. Vamos lá, pessoal. Hoje, então, o que a gente vai ter de impacto? Não vamos ter nada de interessante, tá bom? Nada que possa trazer grandes movimentos, tá? Então, muita paciência, cautela, né? Vamos ver o que pode proporcionar aí o índice. O índice, eu perdi essa oportunidade aqui de entrar no quê? Do 13, né? Olha só quantos pontos ele chegou a pagar, 300 pontinhos, né? Bonito, né? Uma delícia, né, pessoal? Então, eu vou esperar ele vir fazer uma correção bacana aí pra gente conseguir entrar. Deixa eu pagar algumas linhas aqui, tá? Então, olha só, muita paciência, cautela. Se ele vier fazer um pullback em cima dessa linha aqui, ó, né? Vai ser também interessante. Enquanto o dólar lá tá trabalhando, né? Dólarzinho, eu tenho minhas colinhas nas outras telas aqui, tá bom, pessoal? Olha só. Dólarzinho, né? Eu venho fazer correção. Vamos ver se agora ele tem um movimento legal. Lembrando que a gente tem um fundo anterior do dia anterior. Eu posso até, ó, colocar aqui, ó, 25 pontinhos, né? Mas ele não subindo ali, pegar meu stop, tá lindo demais, né? Daí ele só vem buscando mínimas, tá? É com muita paciência, pessoal. Nossa Senhora, eu acho que eu nunca me vi tão paciente na minha vida, né? Então, todos os dias eu tô aqui na frente da tela. Todos os dias eu opero ontem. Tentei operar lá no índice. Olha só. Nossa, ele não veio fazer a correção exatamente ali, né? Eu espero que ele traga alguma oportunidade de entrada. Pra gente ir forte pra cima. Ontem eu fiz uma entrada aqui no mini índice. Eu tive coisa pra fazer, pessoal. Nossa, eu tenho muitas coisas pra fazer. Vocês não têm ideia, né? Então, tudo que vier pra mim aqui é lucro, tá? Então, olha só que interessante. Eu fiz uma venda aqui e vim buscar 200 pontos no mini índice e saí da frente das telas, tá? Eu gosto de fazer aquelas entradas e saí da frente do computador, tá? E deixa rolar o trade. Porque quando são dias direcionais, cara, a oportunidade é muito top, tá? É muito legal, né? A oportunidade. Só que, olha só, infelizmente, né? Olha só como o índice anda vindo matador. Rompeu o topo. Rompeu o fundo. Rompeu o topo. Depois veio e rompeu o fundo, né? Depois não sei mais o que aconteceu. Mas olha só, ele ficou matando o operador, tá? Ele, ó. Depois veio pro topo, né? Não chegou a romper o topo, mas olha só, veio pro fundo. E desconectou o meu servidor. Eita, Laia. Conectou novamente. Tá? Vamos ver o que vai rolar. E vocês conseguem entender, pessoal? Cara, me dá uma preguiça de ficar em cima, sabe? De um mercado desse aqui, ó. Nojento, que não tem direção. Cara, não tem direção. Quando eu comecei no day trade, cara, direcionais direto. Existia um... Nossa! Existia... Era muito bonito se ver, cara. Ver aqueles mercados, assim, ó. Ele ia reto e infinito, né? E aquelas épocas lá, eu não conseguia aproveitar as oportunidades. Olha só, o índice não conseguia entrar, tá? Não vou entrar aqui nesse topo, tá? Porque ainda ele pode vir fazer uma correção. Mas olha só o dólar lá. O dólar já vindo fazer, né? Olha que coisa mais linda. Pode vir pro fundo, cara. Pode vir bonito, tá? Mas eu tô afim de fazer dois pra um, tá bom, pessoal? Pegar 14 pontos ali. Vamos ver. De repente, se a gente ver uma movimentação legal vindo pro fundo e ele não retornar mais, eu posso até colocar no 0x0 e eu só vou carregando stop, né? Mas já aconteceu de eu vir carregando stop, ele ia voltar lá, pegando stop no 0x0. Olha que coisa mais linda! Sensacional! Que sensacional! É isso aí! Pode vir mais! Pode vir! Só não pode fazer barra! Essas barras que retornem com tudo. Olha que barra bonita, rapaz! O que que é isso? Lindo demais! Aqui eu até poderia colocar no 0x0, sabe por quê? Se essa barra 20 é engolfada, cara... As coisas mudam, tá? As coisas mudam. Vamos ver, tá? Vamos ver. Eu vou deixar ali por enquanto. Cara, seria bonito fazer mais uma barrinha dessa e já pegar minha saída ali, tá? Olha só. A minha trava ganha 30 pontinhos. Travou minha plataforma, cara. Eu tô fora do mercado, tá? Tô fora. Ai, ai. Quanto isso, né? Isso aí, pessoal. A gente está, então, hoje no dólar. Peguei aqui uma entrada linda, né? Vim fazer esse pivôzinho aqui em cima da 200. Peguei a vendinha aqui, tá? E a gente tem uma saída lá embaixo, tá? Tem uma linha aqui do dia anterior, né? Olha só. A gente tem um fundo aqui, né? No 5.173, tá? Então, a gente tem esse fundo aqui, tá? E, olha só. Vamos ver se ele desenvolve, né? E 25 pontinhos aqui pra pegar no fundo, né? Faça um tradezinho rápido e já fecha até o computador, né? Aí você vai fazendo esse xzinho aqui todos os dias, né, pessoal? É muito gostoso, né? E olha só. Tá querendo vir. O índice... Deixa eu mostrar pra vocês, né? O índice eu não consegui pegar uma oportunidade aqui, né? Olha só que bonito essa compra em cima do Kendo 13, tá? Então, o Kendo 13 aqui deu uma oportunidade muito bonita, né? E eu acabei não pegando. Isso aí, pessoal. A gente está em dolar. E vamos lá, né, pessoal? Vamos ver se o dólar... Olha só. O dólar tá querendo cair. Veio fazer correção em cima da barra elefante, né? Ele proporcionando mais barras. Cara, que bonito. Sensacional, né? Vamos ver. Muita paciência, muita cautela. Inteligência, né, pessoal? Vamos lá. E é isso aí, né, pessoal? Então, o mini dólar, né? Vamos ver se ele vai vir trazer um direcional lindo aí pra gente. Mas querem derrubar, hein? Estão batendo nele, né? Agora, muita paciência e cautela pra ir pro alvo ali, né? O alvo é o fundo do dia anterior, tá? 25 pontinhos. Essa linha aqui, ó. Deixa eu até deixar ela numa aparência maior, tá? Olha só. Beleza? Então, cara, seguimos com o alvo ali, ó. Tá bom? De repente, ele vem fazer um fundo duplo. É ali onde vai ser a nossa saída. Tá bom, pessoal? Um contratinho, aí você praticamente bate a metinha ali, fecha a plataforma. Tá bom, pessoal? É isso aí que eu tô ensinando pra vocês aí ultimamente. Porque vale muito a pena você entrar com poucos contratos, fazer aquela tua metinha e sair da frente do computador. Uma, duas operaçõeszinhas, tá? Índice aqui indo pra cima, tá? Não consegui entrar no mini índice aqui, tá? Vi as entradas aqui, né? Vaciladas, né, pessoal? Mas vamos lá. Confiante aqui no dólar. Muita paciência. E é isso aí, pessoal. Olha só. A minha sala é assim. Enquanto eu tô falando, explicando pra vocês que é igualzinho isso aqui, ó. Igualzinho. Vocês estão vendo a minha tela? Igualzinho vocês veem na sala ao vivo, né? Poucas operações. Operações mais objetivas. Enquanto isso, eu mando, sustento minhas redes sociais. Porque eu gosto de mostrar operação simples, cara. Vocês não têm ideia, pessoal. Operações simples que te pagam com tranquilidade e você não fica se expondo. Eu era o rei do clique. Eu era o rei do clique. Eu era o cara do rei do clique. É isso aí, né, pessoal? Aí, ó. Tá louco pra cair. Ele não consegue subir, né? Ele vindo ali pra baixo, ali é coisa mais linda. Venha, meu filho, venha. Apesar que a gente tem um fundo aqui que também ficou, ó, brigando, tá? Mas ele perdendo esse fundo aqui, ele vem buscar ali embaixo com muita facilidade. E vamos lá. Venha, direcional. As DI's caindo aqui é coisa mais linda. Isso aqui é muito legal. DI's caindo, né? Eles não fazendo um V, porque ultimamente, cara... Poxa. Vem o dólar bonito, de repente as DI's faz um V, assim, cara. E leva todo o dólar pra cima, tá? Espero que hoje seja diferente. Olha só que bonita a queda, ó. É bem forte, né, pessoal? Muito forte aqui, ó. Tá? Muito forte. Muito forte. Muito forte. Vamos, meu filho. Vamos lá pra baixo, rapaz. E é isso aí, pessoal. Eu gosto de fazer esses vídeos que eu coloco no YouTube lá pro pessoal ficar olhando. Ficar junto comigo ali na expectativa, né? Cara, tem que fazer isso, cara. Pelo amor de Deus. Menos é mais. Cara, não é justo, cara. Essa galera querer vender resultado, né? Resultado não leva você a lugar nenhum. Resultado não leva você a lugar nenhum. Tá? Eu achava que eu via aqueles caras lá com 85 mil lá, ó. Hoje eu fiz 85 mil. Cara, você nunca vai conseguir fazer isso. Sabe por quê? Outra mentalidade, né? Eu olhava, ah, nem quero falar muito sobre alguns trades aí, mas eu já fui atrás de muita gente, né? Muitos trades aí que eu achava que eram bons. E olha lá, bateu na média em cima da linha, olha só. Tão brigando. Deixa brigar. Já vem trazer mais uma barra bonita aí pra baixo. Aí eu olhava, cara. Poxa, o cara me fez 100 mil num dia. Daí eu falava, poxa, eu tenho de dívidas que eu fiz num paixado lá na faixa de 90 mil. Aí dá sobra 10 mil. Mas quando que eu vou conseguir fazer esse resultado? Não consegue. Não consegue, tá? Se você tiver 100 mil na tua conta pra enfiar tudo em contrato, você vai quebrar. Cara, é uma chuva, um banho de realidade que eu tento trazer pra vocês, cara. Mas não adianta, né? Não adianta. E os canais valorizados são aqueles que trazem resultados, né? Absurdos, né? A 100 mil, né? Imagina aparecer 100 mil reais aqui. Cara, eu ganho um monte de seguidor. Eu ganho um monte de seguidor. Entendeu? E não é, não é, cara, não é assim que funciona, tá? Não é assim. Vamos, dólarzinho. Vamos lá pra baixo, meu filho. Já tá na hora de dar mais uma pernada aí. Vamos bater, pessoal. Vamos bater. Vai vir mais forte. Aí, ó. Já deixou sombra, né? Mas eu, ó. Ele vindo encostar no fundo, tá? Eu, agora eu posso colocar no zero a zero. Sabe por quê? Aí ele confirmou o pivô. Tá bom, pessoal? Ele confirmou o pivô. A gente só precisa que ele venha pro fundo agora. Romper, né? Rompe o candle anterior aí pra baixo, tá? Deixa eu aumentar aqui, porque eu acho que tá bem... Rompe o candle 24 pra baixo, né? E venha pro fundo. Tá? Tá? Vamos, meu filho. Venha com força pra baixo. Tava legal, né? Tava... Poxa, a gente tava vendo aqui já uma quedinha. Chego a bater quantos aqui, ó? Chego a pagar 12 pontos e meio, tá? Eu, pelo menos, preciso de 14 pontos pra valer a pena essa operação. Se não, eu coloco no zero a zero. Melhor ser do zero a zero. Pegou na linha. Vamos lá, rapaz. Não venha buscar 200, não. Não precisa vir buscar 200. Vamos ver como é que tá o mini índice aqui por enquanto, tá? Mini índice veio fazer correção. Olha só o mini índice subindo, né, cara? Aqui tá dando outra oportunidade de compra. O que não pode fazer o índice, ele fazer um V15, né? Olha só, bateram. Bateram. Querem levar lá pra cima, ó. 150 pontos, vai bater lá na 200. Né? Que bonito, cara, esse índice hoje, hein, pessoal? Rapaz, que que é isso? E eu quero que ele exploda pra cima. Rodrigo, mas você não se arrepende de não ter entrado? Cara, depois que a gente perde a oportunidade, a gente tem aquele segredo segredoso, né? Eu não vou lá ficar me pilhando de não ter entrado. Porque se você se pilha, quer entrar depois de uma pernada esticada, o cara vem fazer correção de 50%. Aí você fica, né, com aquela vontade de dia de fúria, né? Os dias de fúria. Vamos lá, canalzinho. Pode vir buscar ali em cima. Vamos, dólar! Ô, dólar! Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Eu vou pegar um café. Tá bom, pessoal? O cafezinho. Tô deixando, tipo, ao vivo aqui mesmo, né? Ai, é jovem. Ai, é jovem. Tô deixando, tipo, ao vivo aqui mesmo. E aí, lá, iá, dólarzinho. Por que que não caiu já? Sabe qual que é o problema? Tem a 200 ali. A gente tem uma 200. 10 e 2. Vamos ver. Tá? Eu agora, ó, sinceramente, tô afim de cortar. Vou encurtar o stop e deixa ele afundar. Se ele quiser afundar. Se ele voltar ali, sai no 0 a 0. Tá bom, pessoal? Olha lá. Que bonito. Vamos lá, meu filho. Continua. Continua. Bateu pra cima. Olha lá. Isso, rapaz. Bonito demais. Venha. Rompa esse fundo aí, ó. Agora, pessoal, eu não perco mais nada aqui. O resto lá pra baixo é lucro, tá? É lucro. Vamos, rapaz. 20 pontinhos aqui, ó. Se ele vir forte, até abaixo o meu stop gain, né, pessoal? Mas é assim. Venha, rapaz. Vamos! Rompa esse fundo, cara, mas venha com gosto. Venha com gosto. Ah, sede de vitória. Cara, vocês não têm ideia. Cara, 200 reais, 300 reais de metinha ali todos os dias, cara. Aí você fica aqui, ó. Eu nem sei quanto tempo que tá esse vídeo aqui. Mas olha só, 10 e 3. Aí você bateu a metinha lá. Vamos, rapaz. Vamos bater lá pra baixo. Aí você bate a metinha. Aí você não fica mais se expondo. Sabe? Você sai da frente do computador. Ah, não deu a metinha. Cara, sai da frente da tela. Tá? Sai da frente da tela. Ó, se ele voltar pra cima desse que andou lá, cara, não me interessa mais o mercado hoje. Tá bom, pessoal? Eu posso até ir lá procurar alguma coisa no mini índice, né? Deixa ali perto da 200, tá? Aqui, ó. 200 é ímã, né? Vamos, rapaz. Rompa esse fundo. E a gente fica vibrando, assim, né, pessoal? Aqui na sala, tá? Eu normalmente abro a turma em fevereiro ali, tá bom, pessoal? Mas não sei se a gente vai fazer turma, tá? Não sei, tá? Porque eu tenho que me comprometer e eu tenho minhas outras coisas pra fazer, né? Bato uma metinha aqui. Por exemplo, ontem ele foi lá, pegou minha parcial e voltou pro 0x0. Saí zerado ontem, tá? Mas eu estou fazendo minhas outras coisas que eu tenho gain todos os dias, entendeu? E aí eu tiro a pressão do trade. Se eu tiver gain aqui e tiver gain lá, 2 gain, entendeu? Lá é só gain. Lá não tem como perder. Só que aqui eu não entro adoidado. Vocês viram? Entra em cima de um pivôzinho bonito ali, né? E buscar, buscar bons pontos, tá? Ah, cara, e outra coisa que eu não gosto, pessoal, não aguento mais ficar em operação enrolada, né? Parece que a gente entra nas operações e as operações ficam enroladas. Vamos, meu filho, vamos. Porrada lá pra baixo. Agora veio o dólar. Agora entregou a queda no dólar. É disso que a gente fala. Agora veio, vamos lá, rapaz. Petrobras em leilão. Petrobras já poderia dar um tiro pra cima, né? Mas bem bonito, né, pessoal? Dá aquele tiro assim, ó. Saborear. Agora veio. Vamos dólar. Ai, 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 ai. Vai, vai. Vai romper. Dá até vontade de vender mais um contrato aqui nesse fundo aqui e buscar lá embaixo. Ele vai vir, vai vir. Já entregou. Cara, ele não consegue passar aquele ponto ali, cara. Estou colocando o contrato pra dedéu. Vamos. Passa. Só mais uma pernada. Dá aí, ó, 11 pontos lá pra baixo. Olha só. Vai aqui, ó. Ó. Nove pontinhos. Agora vem. É disso que o povo gosta, rapaz. Será que vai vir mais? Será, cara? Eu estou crente que vai bater lá naquela linha lá embaixo, pessoal. Vai, vai, vai. Cai, 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 meu filho. Cai, rapaz. Ele vai vir mais. Deixa cair. Olha só, Petrobras, cara. Petrobras saiu lá em cima. Vai, meu filho. Cai um pouquinho mais aqui, ó. Se quiser bater já 20 pontos, já saio. Já saio. Ele vai vir. E pega a minha pernada. O cara vai vir mais. O cara vai vir mais. Vai vir mais. Ah, 20 pontinhos, né, pessoal? 20 pontinhos. Vai, meu filho. Acelera. Rompe-se aqui. Anda aí. Agora vem. Vai, 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 vai. Pimba-lhe. Saí, saí. 19 pontos. Eu não quero mais. Tá lindo. Olha só, pessoal. Um contretinho ali, ó. E vai vir mais. Ele vai. Cara, saí. Tchau. Olha só o índice. Tá bom, pessoal. Muita tranquilidade. Muita paciência. Cara, eu gosto de coisa assim, ó. Então, olha só. Quanto que deu esse trade aqui, ó? Esse trade deu exatamente aqui, ó. Demorou 28 minutos. É assim que eu gosto. Gosto de demorar menos, tá? Beleza, pessoal? Encerro a plataforma. Olha só, cara. Que pena esse índice. Meu Deus do céu. Mas não dá pra se arrepender, tá? Não dá pra se arrepender. Tá bom, pessoal? Então, hoje eu fico por aqui, tá? Cara, 190 pila ali em 28 minutos. Pena que não foi rápido. Então, eu poderia até estar fazendo mais. Com certeza. Ele vai cair mais. Mas, cara. Se passa de 15 pontos ali, ó. Cara, já tá garantido. Entendeu? Já está garantido. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aí. Olha lá, cara. Que lindo. Tá? Não peguei o índice. Mas eu tenho coisa pra fazer. E eu vou lá pra minha oficina. E tudo de bom pra vocês. Beleza, galera? Muita simplicidade na hora de operar. Fui! Tchau. Tchau. Tchau.